Você que nos acompanha, voltamos a falar ao vivo da cidade de Trabzon, na Turquia, com essa imagem belíssima do Vale das Águas. Um dos pontos turísticos aqui da cidade de Trabzon, no nordeste da Turquia, que os atletas escolares do Brasil, super entusiasmados com o passeio. Aqui pelo Vale das Águas, todo mundo de barriga cheia, acabamos de nos alimentar. Gostaria de bater um papo aqui com o professor Luiz Júnior. Feliz com o passeio? Feliz, né? É um momento de relax depois das competições. São uns dois dias muito intensos no Karatê e agora a gente está aproveitando para conhecer um pouco da cultura turca, alguns lugares sociais. Agora o Vale das Águas aqui, belíssimo, né? Algo que eu aconselho a quem vier para Trabzon a conhecer. Muito bem, muito obrigado ao Júnior. Pedi aqui o Calaham, a gentileza de chegar aqui para a gente bater um papo. O Calaham que está aqui no Operacional, legal ter a oportunidade de passear aqui pelas belíssimas estruturas da Turquia. Verdade, inesquecível, lugar lindo, maravilhoso, recepção muito boa. O povo turco tem um respeito e uma admiração muito grande por nós e só gratificante tudo isso aqui que eles estão fazendo por nós. E você que está trabalhando aí nos bastidores, mas com uma notícia boa lá do Brasil, uma sobrinha que nasceu, não é isso? É verdade. Um beijo para minha família, um beijo para minha sobrinha, um abraço para todos. Muito obrigado ao Calaham. O presidente da Federação do Desporto Escolar do Rio Grande do Norte, o Gileno. Gileno, mais um passeio numa ginazia, numa ginazia de... É, isso é de praxe, né? Nos jogos da ISF, da CBDE, quando a CBDE participa. É um momento cultural. É um momento bastante salutar, saudável, onde os alunos, a criançada, que vivenciam os momentos culturais da cidade, onde nós estamos, aqui na Turquia. E é bastante saudável estar com essa galera sorridente aí, depois de competir vários jogos, depois de atuar pela seleção brasileira, pela seleção escolar. E pra quem não sabe, o Gileno é um estudioso aqui da Turquia. Estava me explicando ali a história de Ataturk. Então fale um pouquinho sobre Ataturk, pra que o público possa conhecer. Ataturk, na realidade, foi o... era um general do exército da Turquia, e ele foi o primeiro presidente da Turquia, né? O primeiro presidente foi de 1821 a 1839, ele governou a Turquia e desenvolveu bastante a Turquia e abriu a Turquia para o mundo. Tá vendo aí? Gileno também é cultura. Muito obrigado ao Gileno, ao professor Santo Júnior. Professor, tá calor hoje aqui na Turquia, né? Tá demais, mas tá tranquilo. A gente já é acostumado, né? Aquele clima lá brasileiro, tropical. O importante é essa interação, esse intercâmbio, né? Entre brasileiros e outros países. Tá emocionante, tá maravilhoso. Tô gostando, ok? Um abraço pra família, então. Um abraço pra família, pra todos que ficaram no Brasil. Aqueles que torceram com a gente, né? Então, meu beijo. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado, professor. Rony e Vitor, tá feliz? Demais da conta. Sabendo que nós viemos aqui com um objetivo, cumprimos, E agora, no momento educativo, cultural, oportunizar os atletas, os amigos, os pais, os colaboradores. Esse momento é muito importante. Antes de mais nada, um abraço para meus pais. Estão lá em Araguari, em Uberlândia. Ao presidente da FENG, ao presidente da CBDE. A todos do Brasil. E que nós retornemos daqui a dois, três dias em paz. Um abraço no coração de vocês. Araguari, que é a terra de Alício Pena Júnior. Um dos árbitros mais respeitados da história do futebol brasileiro. Amigo do presidente da CBDE, Antônio Arafilho, né? Isso. E um abraço ao presidente da CBK, Luiz Carlos Cardoso. Um abraço no coração do pessoal aí. Um triplo fraternal abraço. Rôs. Muito obrigado, professor. Por favor, desça aqui para bater um papo com a gente. A Brendinha. A Brendinha, ganhou a medalha de ouro. Tá feliz? Tô. Achava. Já fez contato com a sua família? Já informou a todos lá que você ganhou ouro? Como é que foi a festa? Ah, tá legal. Eu já falei com eles. Eu já conversei com eles, gente. Um abraço. E a hora que eu consigo o EFA, eu mando salve. Como é que é o nome da mamãe e do papai? Jaqueline Eduardo. Então mande aí um beijo para a dona Jaqueline e para o seu Eduardo. Lindo. Amo vocês. Brendinha. Ava! Brendinha que ganhou ouro aqui. Vem cá bater um papo conosco. Como é que é o seu nome e o nome da sua escola? Meu nome é Natália e a minha escola é a EITEC. Como é que você avalia a sua participação aqui na ginasia, depois de ter vencido aí com a medalha no peito? Eu acho que está sendo muito proveitoso para a gente, até porque a gente está fazendo muito, até fazendo intercâmbio, conhecendo novas culturas, fazendo novas amizades e voltando com bastante medalha e bastante experiência para casa. Muito bem. É isso aí, pessoal. O passeio cultural continua aqui pelos pontos turísticos de Trabes ou na Turquia. Ao longo do dia continuaremos aí a passear com a delegação do Brasil e de outros países e você pode ficar ligado no passeio através da fanpage oficial da CBD. Por enquanto, os brasileiros estão fazendo festa por aqui. Aú! 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 Brasil! Brasileiro! Aú! 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 Brasil! É isso aí, pessoal. CBD, somos esporte escolar. Obrigado.